Eu e você, somos um casal lindo É naquele destino, não quis você comigo Eu passo pela rua, observando seu olhar Seu coração me quer, mas você tenta negar Me diga o que é preciso, pra ter teu coração Me fale qualquer coisa, só não me diga não Como pode um amor? Simples, acaba assim Mata o morro por ti, tu nem liga pra mim Como pode um amor? Simples, acaba assim Mata o morro por ti, tu nem liga pra mim Deixa a cama, deixa as paredes Vou pôr areia pra fazer amor na praia Tirar o teto pra fazer a luz da lua Por uma faixa de pedestre e uma placa Pra quando der vontade de se amar na rua Deixa a cama Deixa a cama, deixa as paredes